A retinisa é deficiente visual e tem três filhos. Passa por necessidades constantes e, para minimizá-las, realiza a atividade de massagista na localidade de Aguaruço. Eu também estou pedindo uma ajuda e um apoio. Eu sou deficiente e tenho três crianças. Eu sou massagista e estou pedindo um apoio, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, eu queria ter um apoio para ter uma pessoa para me ajudar. Eu tenho criança na escola. Preciso de material da escola, algumas coisas. E também que eu posso se tratamento para o meu quintal. O meu quintal não tem uma condição de assim. Eu não tenho como ficar na rua. Muitas lamas. Como ela existe em muitas famílias de deficientes e idosos que precisam de uma ajuda, pensando nisso, a Miss Santo Bem-Prensa realizou um almoço no Salão da Ucla para minimizar, pelo menos hoje, a sua necessidade de alimentar. Como nós sabemos, Santo Meio Príncipe tem vários problemas sociais. E eu, neste momento, estou a agarrar duas causas. A gravidez precoce e o uso das drogas. Mas, neste momento, lá está. A ajuda ao outro é sempre importante. O almoço bem azeitado que se enquadra nas comemorações da Páscoa é um pontapé de saída para as outras atividades que pretende realizar. Iremos fazer uma campanha contra as drogas e, brevemente, também iremos realizar uma palestra contra a gravidez precoce. E porquê que escolheu exatamente o almoço com os idosos aqui no Parque Precoce? De certa forma, é algo pessoal que faz sentido. Desde muito nova, eu vi a minha avó ajudar esta causa e, como eu já lhe tinha dito, muitas caras aqui presentes são conhecidas. E, então, é uma forma de tentar ajudar o outro. Uma ação de generosidade, tendo em conta que a maioria destas pessoas têm dificuldades em conseguir o que comer. Essa iniciativa, eu acho que é bem, porque é para ceder os mais carenciados. E, glória a Deus que nós viemos aqui para estar a fazer isso, mesmo por uma ou uma semana, duas semanas para fazer, porque há pessoas que não têm braço. Então, eu grato, glória a Deus que isso seja assim para sempre. Gostei desse ambiente e também gostei da maneira que... De maneira como você foi recebida? Sim, sim, sim. De maneira como eu fui recebida e também que quem estava a andar comigo também está a andar comigo muito bem. Apesar de ser necessário mais para trazer de volta alegria a estes rostos, um pequeno gesto é um primeiro passo.